Você agrega algum tipo de valor para o seu cliente? E lembre-se que cliente não é só o cliente que está pagando, mas são as pessoas que têm potencial para ser seu cliente. Por exemplo, eu, nesse momento, estou agregando valor aos meus clientes. Eu tenho aqui clientes que pagam e clientes que não pagam. Muitas pessoas estão aqui gratuitamente recebendo uma aula que, com certeza, poderia ser cobrada. Vocês estão entendendo? Então, eu não estou chamando aqui de cliente só a pessoa que paga lá a sua hora. Clientes são todas as outras pessoas também que têm potencial para pagar pela sua hora. O que você tem agregado de valor para todas essas pessoas? Por exemplo, aqui estou agregando valor. É óbvio que daqui várias pessoas vão ser meus alunos daqui a pouco, quando eu abrir o curso de pós-graduação. Então, para mim, é muito óbvio que muitos que hoje não são pagantes serão pagantes. Mas, por que essas pessoas vão fazer o meu curso? Porque eu estou agregando valor. Então, é essa a pergunta que eu estou fazendo para vocês. O que vocês estão agregando de valor para esses clientes e prospectos a clientes? Se você não sabe responder isso, pode ser um dos motivos pelos quais a sua clínica está vazia. Tchau! 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 Tchau.